Já de volta com o nosso programa de literatura, um espaço literário de Jorge Amado e Zé Ligatay. Vou ler um poema do nosso inesquecível poeta, meu grande amigo e meu mestre da literatura brasileira que muito me ensinou a escrever aqui, a mocinha intelectual, na época da Bossa Nova, de Tom Jobim e Vinícius Mouros. Saudades, saudades de uma época perfumada, elegante, pura, amiga, de sorrisos sinceros, de verdades, de sonhos, de momentos delicados. No arpoador, ao entardecer, no bar Garota de Palema, no final da tarde, no chope gelado, eu, Drummond, o Vando e o Tom Jobim. Muito bom. Por muita simplicidade, nós vivemos essa época tão especial, tão importante, onde nós sabíamos o que queríamos. Nós sabíamos o que éramos pessoas trabalhando, sonhando, acreditando que o Brasil poderia mudar através da nossa arte, na dança, na literatura, na música e na poesia. E foi isso que a gente fez. E o Brasil hoje está ali, faltando essas duas coisas tão importantes da cesta básica do nosso país. Os brasileiros precisam ter na sua cesta básica todas as classes sociais, cultura e educação. Porque não dá mais para viver desse jeito, um empurrando o outro, um passando a perna do outro, um querendo ser melhor do outro. Não, somos todos brasileiros, temos que nos unir, eu, dar um dedinho aqui, outro ali, como não era, na época dos anos 80, dos anos 70, aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu vou voltar no outro vlog para ler esse poema tão especial do querido mestre Drummond. Vamos lá daí.